Olá, meus amores, sejam bem-vindos às aulas de português. A gente vai iniciar nessa semana, né, com uma correção. A dimensão da semana é atrasada, que foi sobre os sinais de pontuação, que é na página 81 e página 82. A gente vai fazer a nossa correção aqui, tá? Pega os livros pra gente começar. Aqui na primeira questão tem um texto pra gente ler, vou aproximar aqui. E ele não tá pedindo só pra ler, ele tá pedindo pra ler e circular os sinais de pontuação e escrever o homem deles. Então, vamos ler aqui, ó. O menino que descobriu as palavras. Era uma vez um menino que, ainda bem pequenino, descobriu todo contente que palavra que nem gente. Umas são festa e alegria, com palhaço e folia. Outras são sempre tristeza, como doença e pobreza. Percebeu, menininho, que a palavra carinho até as plantas entendem. Todos os seres compreendem. Não se conteve e grifou. Carinho é filho do amor. Então, aqui vocês estão vendo, ó. Tudo que tá circulado de rosa, de vermelho, são sinais de pontuação que a gente encontra. A gente encontra vírgulas, né? A gente conta dois pontos, ponto e vírgula, né? É, aspas, certo? Reticências. Aqui tem o ponto de exclamação. Então, é, isso aqui, que tá mostrando, tá circulado esse acento, isso aqui nem a gente não circula, tá? Foi um erro aqui do livro, tá bom? Então, vocês só vão circular tudo que tá, esses outros que estão aí, eu tampei aqui, ó. Isso aqui você não circula. Todos os sinais de pontuação que vocês circulam. São as vírgulas, dois pontos, ponto e vírgula, é, aspas, ponto de exclamação e reticências. Aqui embaixo tá pedindo pra vocês colocarem, ó, o nome, né, dos pontos que você viu aqui e circulou. Quais são os pontos que a gente viu? Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, ponto final, aspas, exclamação e reticências. Certo? Aqui na segunda questão, ele pede pra numerar corretamente, ó. A gente vai analisar a primeira coluna e numerar a segunda. É, aqui a gente tem na número 1, pequena pausa. Número 2, indica perguntas. Número 3, antes de uma fala. Número 4, fim de uma frase. Então, a gente vai dizer qual ponto de, qual sinal de pontuação, é, representa cada uma dessas, desses significados aqui. Então, o que que representa uma pequena pausa? É a vírgula, né? Então, a gente vai procurar aqui vírgula, ó, bem aqui, no segundo quadrinho, vai colocar o número 1. O que que indica uma pergunta? É o ponto de interrogação, né? Vamos procurar ponto de interrogação aqui. Tá aqui no último quadrinho, então eu vou colocar aqui no último número 2. É, o que que a gente usa antes de uma fala? É o travessão, né? Então, a gente procura aqui travessão. Tá aqui, ó, é a nossa terceira, terceiro quadrinho. Você vai colocar o número 3. E, por último, fim de uma frase. A gente sabe que é o ponto final. Tá aqui no primeiro quadrinho. Você vai colocar o número 4. Então, dá uma olhada aí, ó, como foi que ficou a ordem de numeração. E vê se você fez corretamente, tá bom? Então, se sim, a gente vai passar pra próxima página, né, aqui na terceira questão. E ele pede assim. Leia e escreva o nome dos sinais de pontuação que há em cada frase. Então, na frase da letra A, tem o seguinte. Gosto de uva, banana, ameixa e laranja. Ele tá perguntando qual é o sinal de pontuação que tem aqui. A gente vai ter vírgulas, ó. Vírgula. E vai ter ponto final. Então, você vai colocar vírgula e ponto final. Aqui, ó, na frase da letra B, diz assim. O gato é mamífero. Qual o sinal de pontuação que a gente tem aqui? Ponto final, né, aqui no finalzinho da frase. Então, você vai escrever ponto final. Aqui nós temos, na letra C. Quem pegou meu brinquedo? É uma fala, né? Então, a gente vai encontrar aqui o travessão e o ponto de interrogação, certo? E na letra D, temos a seguinte frase. Não quero ir. A gente vai encontrar o ponto de exclamação. Então, você vai escrever ponto de exclamação, certo? Dá uma conferida aí, vê se você fez corretamente. Se você fez, a gente vai passar para a quarta questão, que pede assim. Você vai pontuar o texto a seguir observando o seguinte código. Então, a gente tem, para cada pontuação, a gente tem um código, né? Ponto final é a estrela, é a vírgula, é esse sinalzinho aqui, que parece o sinal de localização. Travessão é o coração, dois pontos é um sino. Ponto de exclamação é esse sinalzinho aqui de música, né? De nota musical. Ponto de interrogação é uma casinha. Então, a gente vai dar uma olhada. E onde tiver esses desenhos, a gente vai substituir pelo seu sinal correspondente. Primeiro aqui, a gente tem um coração. Então, nós sabemos que o coração é aqui, é um travessão. Você vai colocar um travessão aqui. Aí, ele está pedindo para você reescrever, né? O texto, então, você vai reescrever logo aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui de um jeito que dê para ver tudo. Pronto. Então, você vai colocar, primeiro, travessão. Aí, você vai escrever, atenção, olha aqui o que está pedindo, vírgula, vírgula. Atenção. Ponto de exclamação. Você já vira um pavão? Olha aqui, você já vira um pavão? Uma casinha que é o ponto de interrogação. Aposto que não. Ponto final. Aposto que não, ponto final. Ainda mais um pavão como o meu, dois pontos. Ó, ainda mais um pavão como o meu, dois pontos. Ele fala, vírgula. Ele dança, vírgula. Ele sabe fazer mágica, vírgula. Ele é genial, ponto de exclamação. O pessoal que tinha ajudado olhava em volta, vírgula, para cá, vírgula, para lá, vírgula. Não via pavão nenhum, ponto final. Certo? Então, você vai só substituir os símbolos pelos sinais. Aqui já está a escrita toda correta, pelos sinais de pontuação, todos os lugares certos. Então, você só pausa e vê se você fez corretamente, tá bom? Então, se você fez, a gente terminou. Foi bem curta, né? A atividade aí sobre pontuação. Então, é isso, meus amores. Continuem fazendo as atividades, estudando. Na próxima aula, a gente volta com um conteúdo novo de português, tá bom? Então, é isso, meus amores. Um beijo. Se cuidem. Até a próxima aula.